Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, Nesta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você, você apareceu em meu quarto, Sorrindo me estendeu a mão, se atirou em meus braços e beijou-me com emoção, E matando a paixão recolhida, num delírio de felicidade, Em soluços você me dizia, amor, que saudade, De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto, E logo desapareceu, de repente, em menos de minuto, Você se transformou num vulto, e logo desapareceu, Quando acordei, não te vi, que desespero, Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro, Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você, Amor, como é triste acordar e não te ver, Amor.